Joga a mãozinha pros seus, hein! Não importa a situação que eu tenho que enfrentar No deserto eu posso até passar, mas não ficar Não vou murmurar pra não morrer na minha caminhada Eu vou continuar a avançar pras promessas de Deus A enfermidade não terá poder sobre mim Eu sou lavado pelo sangue do Hordeiro de Deus Incondicionalmente eu vou continuar a crer Ele prometeu, Ele é fiel Tudo encosto em Deus Eu olho pra Jesus Sei quem Ele é Nunca mudará Sempre é fiel Eu olho pra Jesus Atrás da escração Eu olho pra Jesus A enfermidade não terá poder sobre mim Eu sou lavado pelo sangue do Hordeiro de Deus Não importa o que eles digam Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Sei quem Ele é Eu sei quem Ele é A enfermidade não terá poder sobre eu Fui! Sempre o Silgo M Mais um, mais um, mais um, mais uma igreja Levanta suas mãos, quem está olhando para Jesus sempre Levanta sua mão e diga forte